Abra sua Bíblia no livro de Esdras. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Esdras. Capítulo 8, versículo 21. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Irmãos, a unção de Deus neste lugar está tremenda aqui nesta noite. Eu sei que Deus quer fazer coisas nesta noite extraordinárias. Você crê? Amém? Seja bem-vindo, Espírito Santo de Deus, neste lugar. Faça o que Tu queres fazer. Dá-nos uma visão bem clara, Senhor. Daquilo que Tu queres. Para a glória do Senhor. Em nome de Jesus. Aleluia. Diz assim a palavra de Deus, Esdras, capítulo 8, versículo 21. Esdras 8, versículo 21, diz a seguinte, a palavra do Senhor. Então, apregoei ali um jejum junto ao rio Ava, para nos humilharmos diante da face do nosso Deus, para lhe pedirmos caminho seguro para nós, para nossos filhos e para todos os nossos bens. Por que tive vergonha de pedir ao rei, exército e cavaleiros, cavaleiros, para nos defenderem do inimigo pelo caminho, porquanto tínhamos falado ao rei dizendo, A mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam, para o bem deles, mas o seu poder e a sua ira contra todos os que o deixam. Versículo 22, Nós, pois, jejuamos e pedimos isto ao nosso Deus, e moveu-se pelas nossas orações. Versículo 23, Então, nós pedimos e pedimos ao nosso Deus sobre isto, e Ele nos respondeu. Versículo 31, agora. E partimos do rio Ava no dia 12 do primeiro mês, para irmos a Jerusalém, e a mão do nosso Deus estava sobre nós, e livrou-nos da mão dos inimigos, e dos que nos armavam ciladas pelo caminho. E chegamos a Jerusalém, e repousamos ali, três dias. Que Deus abençoe a sua palavra lida nos nossos corações. Louvado seja Deus. Amém? Irmãos, eu quero falar nesta noite, sobre o poder do clamor de uma nação. Eu quero que você entenda a similaridade entre uma nação de Deus e uma igreja. Nós, como igreja, somos nação de Deus. Nós somos o povo de Deus. Nós fomos chamados com um propósito. Nós somos a igreja de Jesus. E nós precisamos entender isso a cada dia na nossa vida. E nós precisamos entender isso a cada dia na nossa vida. Porque isso vai fazer diferença na nossa vida. Porque isso vai fazer diferença na nossa vida. Na nossa igreja. Na nossa nação. Na nossa nação. Na nossa família. Eu quero que você entenda que tudo aquilo que diz respeito a você, quando nós falamos, quando nós temos esse entendimento, que somos o povo de Deus, que somos a igreja de Deus, eu quero que você entenda que tudo o que está relacionado com você, pode ser diferente, para melhor, abençoado. Você pode ser um agente transformador. Mas eu quero que você entenda nessa noite com esse texto de Neemias. E para isso eu quero que você lembre do contexto deste texto. O povo de Israel havia estado no exílio, irmãos. Eles estavam fora por muitos anos. E aconteceu um fato extraordinário. Esdras era o cronista, era aquele que escrevia as crônicas do rei. Esdras era o escritor do rei. Mas é interessante, ele sendo judeu, ele estava na Babilônia. Ele também era um dos exilados. Mas ele foi levantado, eu digo, por Deus, para também trazer o povo de volta para Israel. Se você ver no capítulo 8, os primeiros versículos, vai inclusive dar a lista dos sacerdotes, das pessoas que voltaram para Jerusalém. E eles tinham um propósito. Qual era o propósito deles? Quem sabe? Quem sabe dentro de nós aqui? Qual era o propósito de Esdras? Eu quero que você entenda uma coisa. Neemias tinha um propósito de restaurar os muros de Jerusalém. Mas Esdras tinha um outro propósito. Qual era? Restaurar o templo de Deus. Olha que coisa, olha que missão maravilhosa. É ou não é verdade? Ele tinha uma responsabilidade nobre. Mas antes dele ir, ele já estava aqui com a lista das pessoas que iam com ele. O texto que nós lemos mostra algumas atitudes que ele tomou. E eu quero, primeiro, antes de falar sobre as atitudes que ele toma, Eu quero que você pense em uma coisa muito importante. Quando um povo se une em torno de um propósito, Quando esse povo é o povo de Deus, Eu quero que você entenda isso no seu coração. Que nós alcançaremos os nossos propósitos. Você está entendendo isso, irmãos? Agora, nós precisamos entender algo que é muito importante também. É que nós precisamos estar em unidade neste propósito. Veja bem, nós temos que ter o mesmo propósito. Uma outra coisa que é muito importante. Nós temos que entender que sempre haverá um inimigo contra o povo de Deus. Aliás, nós temos que lembrar sempre que Satanás é o nosso inimigo permanente, irmãos. E o que ele faz, por exemplo, para se levantar contra o povo de Deus? E o que ele faz contra o povo de Deus? Ele levanta divisões entre o povo de Deus. Ele causa divisão entre o povo de Deus. E como ele faz isso? E por que ele faz isso? E por que ele faz isso? Ele faz isso porque ele sabe que quando nós estamos divididos, Nós não alcançamos os nossos objetivos. Ele faz isso porque ele sabe que quando nós somos divididos, Nós não podemos atingir nossos objetivos. Jesus, quando um dia ele expulsou o demônio de uma pessoa, Jesus, uma vez, quando ele expulsou o demônio de alguém, Então, alguém disse que ele estava expulsando o demônio pelo poder do príncipe dos demônios. Alguém disse que ele estava expulsando o demônio pelo poder do príncipe dos demônios. E Jesus, então, começou a explicar algumas coisas importantes. E ele disse que nenhuma casa dividida contra si mesmo prevalecerá. Você entende isso? E Jesus está dizendo que nenhum reino dividido pode permanecer em pé. O inimigo sabe disso. Mas a maioria de nós, às vezes, esquecemos disso ou não sabemos disso. A maioria de nós esquece disso ou não sabe disso. Então, nós precisamos o quê? O que nós precisamos? Nos unir. Então, o que é que nós precisamos fazer? Nós precisamos ser unidos. Agora, como o inimigo faz isso? Então, como é que o inimigo faz isso? Irmãos, nós não podemos ser ingênuos. Nós não podemos ser ingênuos ou inocentes. O inimigo usa as pessoas. As pessoas que dão lugar ao inimigo. Você está entendendo isso? Por exemplo, eu posso... Às vezes, nós não imaginamos... Ou as pessoas não gostam de ser chamadas de demônio. Ou alguém dizer para elas... Você está sendo usada pelo inimigo. Você já viu, pastor Carlos, alguém que gosta de que as pessoas digam que ele está sendo usada pelo inimigo? Você já ouviu, pastor Carlos, alguém dizer que eles estão sendo usados pelo inimigo? Ninguém gosta. Mas a realidade, às vezes, é que quando a pessoa... Se a pessoa não tem Jesus no coração... Ou se a pessoa, de repente, é um frequentador da igreja... Ou se a pessoa é apenas uma pessoa que vai à igreja... Mas ele não tomou uma decisão de servir a Deus... Mas eles não fizeram a decisão de servir a Deus... E ele, então, está ali com boas intenções... Então, ele está lá com boas intenções... Mas, de repente, ele começa a semear contendas... E ele, ou então, começa a levantar os defeitos uns dos outros... Ele diz, olha como que a camisa do Charlie... Como é que o Charlie usa uma camisa dessa? Você ouviu o que ele falou? Você viu como William olhou para o César? E aquelas conversas vão mudando... E nós precisamos entender que existe a mão do inimigo aí, irmãos... E nós precisamos entender que a mão do inimigo está lá... Eu gosto sempre de citar o caso de Pedro... Porque Jesus estava dizendo... Eu vou à cruz, eu vou morrer... Mas aí Pedro disse... Não, Senhor, fica aqui, tu não precisa ir para a cruz... Então, Pedro disse... Não, Senhor, você não tem que ir, você pode ficar aqui... Não, você não vai morrer... E o que Jesus falou para Pedro? Para trás de mim, Satanás... Jesus não estava dizendo que Pedro era Satanás... Mas ele estava dizendo que Pedro, de alguma maneira, estava dando oportunidade para Satanás... Com qual propósito? De não cumprir a vontade de Deus... Está entendendo o que eu estou dizendo? Cada vez que nós somos contra que o propósito de Deus seja cumprido... Nós estamos indo contra Deus... E Jesus disse assim... Quem não é por mim, é contra mim... Então, eu quero que você entenda o poder da unidade, irmãos... E havia unidade nesse povo com Esdras... E eu quero que você veja isso comigo... Eu quero que você veja isso comigo... Veja qual foi a atitude que Esdras tomou antes de sair... O que aconteceu, irmãos? Você está comigo aí, a sua Bíblia em Esdras, capítulo 8... Versículo 21... Qual foi a atitude de Esdras? Quem está com a sua Bíblia aí? O que é que é que não fala? Ele proclamou um jejum... Eu vou fazer uma pergunta para os irmãos... Quando Esdras proclamou esse jejum... Ele estava dizendo que ele iria jejuar... Ele estava dizendo que ele iria jejuar... Sim... Certo? Mas ele estava dizendo que só ele iria jejuar... Sim ou não? Claro que não! É muito importante nós entendermos essa unidade de propósito... Lembra do tema dessa noite? O poder do clamor de uma nação... Se você quiser anotar, anote isso... Assim você não esquece... E o que foi que ele fez mais, irmãos? Ele proclamou esse jejum coletivo... Isso é uma estratégia de vitória para o povo de Deus, irmãos... Eu quero que você entenda algo muito importante... Por que ele convocou esse jejum? Preste atenção... Não deixe o inimigo roubar a sua mente... Eu sinto que algumas pessoas estão aqui... Mas a mente está viajando... Está longe... Preste atenção... Porque você vai precisar disso na sua vida... Por que Esdras proclamou um jejum? Ah, pastor... Porque o povo estava muito gordo... É por isso, irmãos? Essa era a razão? Quer dizer... Então, cada vez que a gente achar que o povo está muito gordo... A gente tem que proclamar um jejum... Não é isso, irmãos... A razão não era essa... Ele sabia o que ele estava para enfrentar... Ele não estava enfrentando ainda... Mas ele sabia que ele iria enfrentar problemas... Mas ele sabia que os problemas iriam sair... Lembra que eu falei que o inimigo... Existe sempre um inimigo para o povo de Deus? Lembra quando eu disse que sempre há um inimigo para o povo de Deus? Irmãos... Esdras sabia que a sua nação tinha muitas pessoas que eram seus inimigos... Esdras sabia que a sua nação tinha muitas pessoas que eram inimigos de Deus... Eu quero falar uma coisa para você... Eu quero que você entenda uma coisa... É importante nós termos sempre um bom relacionamento com todas as pessoas... A Bíblia diz... No que depender de vós tem de paz com todos... Mas nós não podemos ignorar o fato... Que sempre haverá alguém que não gosta de você... Ou que é seu inimigo... Somente pelo fato de você ser um cristão... E professar o nome de Jesus... Esdras sabia disso... E então ele convoca um jejum... Qual é o propósito? O versículo 21... Em primeiro lugar... Olha o propósito... Para que eles se humilhassem... Parece que... Eles não estavam no cativeiro, irmãos... Eles não estavam por 70 anos exilados na Babilônia... Às vezes nós pensamos... Eu já fui muito humilhado... Não preciso mais me humilhar... Mas existe uma diferença entre essas duas coisas... Em ser humilhado não é o mesmo que você se humilhar... Você está entendendo isso? Por exemplo... Se alguém chega e humilha você... Alguém pode humilhar você ao extremo... Mas você pode nunca se humilhar... Diante daquela humilhação... Você conhece alguém que... Você de repente sabe que essa pessoa está sendo bastante humilhada... Mas ele não se humilha... Você já viu... Quantos aqui têm filhos? Levanta a sua mão... Ok... Então você chega para o seu filho ou para a sua filha... E diz assim... Filha... Você... Não faça isso... Que você vai se dar mal... Aí ele olha para você assim... Eu não ligo... E olha para você e diz... Eu não me importo... Qualquer... É... Qualquer... Isso é o mais comum... Aí passa o tempo... Aí ele ou ela... Começa a passar seus problemas... Devido às suas próprias atitudes... Então o tempo passa... E eles começam a passar problemas... Because of their actions... E aí você chega e diz assim... Eu não falei para você... Ao invés dele dizer assim... É verdade... Você estava certo ou certa... Ele diz assim... Eu não ligo... Aí ele vai passando por um processo de mais humilhação... Vai sendo mais humilhado... Aí você chega e diz... Filho ou filha... Acorda... É melhor você se humilhar logo... Porque se você... Se você não se humilhar logo... Você vai ser mais humilhado ainda... Porque se você não se humilhar... Você vai ser humilhado ainda... Aí ele diz... Eu não ligo... E ele diz... Isso é o típico exemplo... De uma pessoa que está sendo humilhada... Mas não se humilha... Mas não é humilhado... Você está entendendo isso, irmãos... Então agora esse povo... Eles haviam passado 70 anos no exílio... E agora... Esdras... O homem de Deus... Ele está... Ele está preparando para voltarem para a sua terra... E aí ele convaca o jejum... Com o propósito de eles se humilharem... Eu conheço muitas pessoas... Que argumentam contra o jejum... Você já viu alguém... Argumentando contra o jejum? Não... Se alguém pudesse arrumar a aguinha para mim... Seria bom... O Kaique vai lá... Veja bem... Tem pessoas que dizem... Que nós não precisamos mais jejuar... Porque Jesus já fez tudo por nós... Mas a ideia de jejuar... Não é completar a obra de Cristo, não... Você está entendendo o que eu estou dizendo? O jejuar... Não é um sacrifício... Para completar algo que Jesus fez ou não fez... Mas o jejum tem um propósito... De você se humilhar na presença de Deus... Você está abrindo mão... De algo que você precisa... Da sua alimentação... E você se dedica à oração... E você se dedica a oração... Então você... O que Deus vai ver no seu coração? Então o que Deus vai ver no seu coração? Um coração humilde... Um humilde... E a Bíblia diz... Vocês lembram o que Davi falou sobre o coração humilde? Diz assim... Um coração humilde, Senhor... Tu não desprezarás... Você já pensou você chegar na presença de Deus? Com esses dois tipos de atitudes... Essa que eu falei do filho... E essa outra com o coração humilhado? Duas atitudes... Do filho que eu já mencionei... Ou com um humilde... Vocês todos aqui são filhos... Quando você era mais jovem... Você ia pedir uma coisa para o seu pai... Como é que você ia? Quando você era jovem... E você ia perguntar algumas coisas para os pais... Como você ia fazer? Você ia, por exemplo... Pedir o carro do seu pai emprestado... Quando você ia pedir o carro do seu pai emprestado? Você ia perguntar o carro do seu pai... Quanto? Levanta a mão... Ok, Mark... Como que você ia... Pedir o carro do seu pai? Mark, como você ia perguntar o seu pai... Você chegava assim e dizia... Eu quero esse carro aí... Cadê a chave do carro? Tem gasolina? E começa a reclamar porque não tem gasolina? É assim que você ia? Se você fosse desse jeito... O que ia acontecer? O que você acha, Mark? Fora daqui... Agora... Como que se pede a chave do carro? Como é, irmãos? Vamos lá, pessoal... Como é que se pede a chave do carro? Por favor... Por favor, sim... Eu tomo conta de tudo... Eu lavo o carro... É ou não é assim? Não é assim? Não é assim como é? Não é assim? Oh, pai... Meu pai querido... Eu quero... Obrigado, irmão... Não é assim que se pede, irmãos? Não é assim como você se pergunta? Agora, o que você pensa... Ou quem você pensa que você é? Quem você pensa que você é? Quem você pensa que você é? Para chegar diante de Deus... Sem estar humilhado, irmãos... Sem se humilhar a si mesmo... Esse é um dos propósitos... Então, agora... É muito importante... Que nós entendermos isso... No conjunto do todo... O povo de Deus... O que a Bíblia fala... Em 2 Cronicas 7,14? Abre a sua Bíblia... Ou joga aí na tela... Se vocês puderem... Em 2 Cronicas 7,14... 2 Cronicas 7,14... O que é que diz? E o meu povo? Quem é que está falando isso? Deus está falando com Salomão... Aí Deus diz... Se... É uma condicional... Se o meu povo... Que se chama pelo meu nome... O que é que tem? Se fizer o que, irmãos? Se humilhar... Olha... Por que que... Se humilhar vem em primeiro lugar? Você já observou isso? Aqui em Ezra... Diz que ele convocou o jejum... Para o povo... Se humilhar... E aqui agora... Em 2 Cronicas 7,14... Deus está dizendo... Se o meu povo fizer o que? Qual é a primeira coisa? Em 2 Cronicas 7... Se humilhar, irmãos... Irmãos... Nós precisamos tirar o orgulho... Dentro de nós... Agora... Eu quero que você entenda... Volte lá para... Esdras 8,21... Ele fala que... O propósito era... De se humilhar... Diante da face de Deus... Esdras 8,21... O propósito era... Se humilhar... Diante da presença de Deus... Para pedir a Deus... O que, irmãos? Caminho seguro... Proteção de Deus... O que mais? Proteção para eles... Para todos os filhos... E para todos... O que, irmãos? Os bens... Proteção para eles... Os filhos... E as suas propriedades... Veja bem... Que coisa interessante... Nós podemos... Ou não podemos... Pedir a Deus... Por proteção... Claro que podemos... Não só podemos... Como devemos... É muito importante... Nós entendermos isso, irmãos... A oração... Substitui... A proteção... Humana... A oração... Replace... A proteção humana... Às vezes... Nós pensamos... Só estaremos protegidos... Se nós tivermos... Guardas ao nosso lado... As pessoas... Que começam a ganhar... Muito dinheiro... Começam a ficar... Preocupadas... Com a segurança... Então eles... De repente... Contratam... Uma empresa de segurança... Eles têm os guardas... Que estão ali armados... Tentando protegê-los... Mas o que é que Deus diz... No Salmo 127... O que é que diz o Salmo 127... Abre a sua Bíblia... No Salmo 127... Versículo 1... Versículo 1... Se o Senhor... Salmo 127... Versículo 1... Se o Senhor... Não edificar... A casa... Em vão... Trabalham... Os que edificam... Se o Senhor... Não guardar... A cidade... Em vão... Vigia... A sentinela... Então se o Senhor... Não construir a sua casa... Eles estão trabalhando... Para construir... Se o Senhor... Não proteger... Essa cidade... Eles estão... Estão mantendo... Essa cidade... Em vaina... Você está entendendo isso... Irmãos... O Senhor... A oração... Substitui... A proteção... Humana... Eu disse... O povo de Deus... Tinha um inimigo... Então eu te disse... Que o povo de Deus... Tinha um inimigo... Ezra sabia... Que o povo de Deus... Tinha um inimigo... Ele sabia... Que ele tinha que viajar... Com esse povo... Com os bens... Com as coisas... Com as crianças... Então ele... O que ele fez? Ele orou... Ele convocou... O povo para orar... Ele convocou... O povo para orar... Ele convocou o povo... Para jejuar... Para Deus... Pedindo Deus... Para protegê-los... É muito importante... Nós observarmos isso... Na nossa vida... Agora... Veja bem... Ele teve vergonha... De fazer uma coisa... Você está comigo... Aqui em Esdras... No capítulo 8... Versículo 22... Olha só... O que foi... Que Ezra... Se teve vergonha... De fazer... Você está comigo aí? O que diz o versículo? Ezra 8... 22... Porque tive vergonha... De pedir ao rei... Um exército... Cavaleiros... Para nos defenderem... Do inimigo... Pelo caminho... As vezes nós fazemos o contrário... Nós pedimos a polícia... Para nos proteger... Nós pedimos o governo... Para nos proteger... Nós pedimos o governo... Para nos proteger... Nós estamos esperando... Proteção de todos... Estamos cobrando... Porque pagamos... Os nossos impostos... E nós não entendemos... De fato... Qual é a vontade de Deus... Em realidade... O que é o desejo de Deus? Ezra teve vergonha... De fazer isto... Ezra estava embarazada... De fazer isto... Eu espero que nós... Tenhamos vergonha... Cada vez que nós pensarmos... De que nós vamos... A alguém... Ou ao governo... Para esperar ser ajudados... Por ele... E não por Deus... Que nós vamos... Ir a alguém... Como o governo... E receber ajuda... De eles... Antes de nós... A pedirmos a Deus... Vocês estão entendendo isso... Irmãos... Irmãos... Há muitos anos atrás... Talvez... Dez ou onze anos atrás... Talvez... Dez ou onze anos atrás... Nós tínhamos uma igreja... Que era pequena... E a igreja... Talvez... O templo da igreja... Era a metade... Desse templo aqui... E... Eu tinha recém... Assumido o pastorado... Dessa igreja... E essa igreja... Foi enchendo de gente... E nós tínhamos... Um outro terreno... Bem maior... Que não tinha nada... Construído nele... E nós tínhamos... Uma outra... Que é muito maior... Que não tinha nada... De construído... Então... O Senhor... Colocou no meu coração... Que nós devíamos... Construir um templo novo... Naquele terreno... E nós começamos... Uma campanha... E essa campanha... Foi para começar... A construção... Então... Nós começamos... A campanha... Para construir um templo... E... Algumas pessoas... Chegaram para mim... E disseram assim... Pastor... Vamos falar com o vice-governador... E disseram... Pastor... Vamos falar com o governador... Vamos falar com o deputado... Vamos falar com o congressman... E eu disse... Não... Nós não vamos falar com nenhum desses homens... E eu disse... Não... Nós não vamos falar com nenhum desses homens... Não tem nada a ver com isso aqui... Além do mais... Eu não quero o dinheiro público... Ou o dinheiro desses homens aqui... Porque Deus me falou... Que quem vai construir isso aqui... É ele... Através de nós... E nós levantamos o templo... E nunca pedimos um centavo ao governo... E todos os pastores... Que um dia... Já pediram dinheiro ao governo... Estão vendidos para o governo... Porque tudo aquilo que o governo disser... É o que eles têm que fazer... Porque tudo aquilo que o governo disser... É o que eles têm que fazer... Irmãos e nós... O nosso governo não é dessa terra... O seu governo não é dessa terra... Quem provê para você não é dessa terra... Você tem que entender isso... Você não pode se sujeitar aos deuses deste mundo... Você não pode se sujeitar aos deuses deste mundo... Você tem que jejuar e orar e clamar pela sua libertação... Sua libertação financeira... Sua libertação espiritual... Você tem que ter poder nas suas mãos vindo de Deus... E não ficar preso no sistema... E não ficar preso no sistema... Você entende quando eu digo preso no sistema... Você sabe o que eu quero dizer... Quando eu digo preso no sistema... Por exemplo, se vem uma crise... E você fica de olho no preço do dólar... E você já fica desesperado... Quando uma crise... O que eu digo é... Quando uma crise vem... E você está todos desesperados... E você está assistindo para o preço do dólar... Não, irmãos... Nós não podemos viver dessa maneira... Você concorda? Está aqui na palavra de Deus... Ezra teve vergonha de fazer isso... Então, quem ele buscou... Quem ele proclamou... Agora, eu quero que você entenda algo muito importante, irmãos... Veja comigo no mesmo versículo... Olha só no 22... Ezra 8, 22... Ezra 8, 22... Olha só... Ele teve vergonha, né? Agora, por que ele teve vergonha? Olha comigo... Por quanto tínhamos falado ao rei dizendo... Está na metade do versículo... O que foi que ele disse? O que ele disse para o rei? O que foi que ele disse, irmãos? O que ele disse? A mão do nosso Deus... É sobre todos os que o buscam... Preste atenção nisso... Olha... Eu quero que você acompanhe comigo uma coisa... Por que Ezra teve vergonha de pedir guardas? Por que ele já tinha falado para o rei... Que a mão de Deus seria sobre eles... Que a mão de Deus seria sobre eles... Olha só que coisa interessante... Acompanha comigo... Ele falou algo... E agora ele queria que Deus respaldasse... Que Deus desse apoio... Aquilo que ele havia falado... Então o que foi que ele fez? Ele foi orar e foi clamar ao Senhor... Irmãos... Nós temos que ser ousados... Você está entendendo o que estou dizendo? Você sabe o que eu quero dizer? Humildemente... Humildemente... O meu Deus... Você tem que dizer... O meu Deus... Ele suprirá todas as minhas necessidades... Agora... O que você tem que fazer... Depois que você fala isso? Botar o joelhinho para funcionar, irmãos... Pergunta à pessoa que está perto de você... Você sabe para que serve o joelho? Pergunta... Tem gente que só usa o joelho... Quando vai no banheiro... Para sentar lá... Não é? Tem gente que só usa o joelho... Quando vão para o restaurante... Para sentar... Sim... Joelho, irmãos... Você tem que se prostrar diante de Deus... Tem que se ajoelhar diante de Deus... E você tem que se humilhar diante de Deus... E você tem que se humilhar diante de Deus... E dizer... Deus, eu estou aqui... Eu falei para aquele povo... Que essa igreja vai crescer, Senhor... E agora, se essa igreja não crescer... Onde é que vai ficar meio a cara, Senhor? Então, se essa igreja não crescer... O que vai acontecer para mim? Senhor, eu quero... Ver... A igreja crescer... Deus, eu falei... Que o meu marido... Ia se converter... E agora, se ele não se converter, Senhor... E agora, se ele não se converter, Senhor... Eu vou ficar envergonhado... Eu vou ficar envergonhado... O teu nome vai ficar envergonhado... Your name is going to be embarrassed... Deus, eu disse que tu é o meu provedor... E agora eu não tenho dinheiro... Senhor, eu disse que tu é o meu provedor... E agora eu não tenho dinheiro... Senhor, e vai para o jejum, irmão... E go fasting... Deus, eu orei pelo enfermo... E porque tu mandaste eu orar... E porque tu me mandaste orar... E agora eu quero que ele seja curado... Para que o teu nome não seja envergonhado... Para que o teu nome não seja envergonhado... Você está entendendo, irmãos? Você está entendendo isso? Nós precisamos ser ousados... Nós precisamos ser corajosos... Vocês lembram de Elias... Lá no sentado... Lá em cima do Monte Carmelo? Você lembra do Elijah... Na monta... Na monta... Na monta... Na monta... Na monta... Carmel? Carmel... Como Carmel? Sim... Ele está lá sentado... E aí chega... Chega... O soldado do rei... Com 50 outros soldados... Ele diz assim... Elias, homem de Deus... Desce daí... E vai para a presença do rei... Porque o rei quer falar com você... Qual foi a resposta de Elias, irmãos? Quem lembra? Irmãos... Vamos ver... Ele diz... Se eu sou homem de Deus... Que desça a fogo do céu agora... E queime você e seus 50 soldados... E você e todos os 50 outros soldados... E agora... E o que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu, irmãos? Veio o fogo do céu... E queimou os 50 soldados... Aí manda o rei... Outro... Com mais 50 soldados... E o rei enviou... Outro 51 soldados... Chega lá... O homem... Aí olha... 50 homens queimados... Homem de Deus... Desce daí... O rei... Manda você se apresentar... Diante dele... E ele diz... Men of God... Come down from there... God is... The king is calling you again... Elias... E eu sou homem de Deus... E Elias... Que desça a fogo do céu... E consuma você... E seus 50 homens... Talvez você esteja achando... Mas como é que o homem de Deus... Faz uma coisa dessa... Todos eles adoradores de Baal... Irmãos... E aí ele... Vem fogo do céu... E consome aqueles... Aqueles 50 homens... Aí vem o outro... Terceiro... Com mais 50... Eu não sei... Qual que era o problema... Podia ter mandado só um... Era a economia de homem... O rei acho que não estava... Regulando o bem da cabeça... O rei não estava pensando... Aí ele chega lá... Oh... Homem de Deus... E ele chega lá... E ele se desce... E ele diz... Eu te peço... Tenha misericórdia desse servo... Que só veio cumprir o mandato do rei... E eu te peço... Por favor, tenha misericórdia... Porque eu só vim aqui... Tipo assim... Pelo amor de Deus... Vai lá falar com o rei... Não me mate... Ele está dizendo... Por amor de Deus... Por favor, não me matem... E eu vou falar com o rei... O anjo do Senhor... Apareceu do lado de Elias... E disse... Basta... Então o anjo... Apareceu próximo ao Elias... E disse... Isso é tudo... É tudo bem... É suficiente... Olha o que a humildade faz... Irmãos... Não é verdade? O homem chegou... Humilde na presença... Do homem de Deus... Deus mandou o anjo... Para salvar a vida do homem... Porque senão... Ia ser mais 50 queimados... Porque eu quero que você entenda... Duas coisas importantes nisso... Então eu preciso entender... Duas coisas importantes nisso... A primeira... É a humildade na presença de Deus... A humildade na presença de Deus... Quebranta o coração de Deus... Irmãos... O que você quer alcançar de Deus? Você quer ser um servo de Deus? Você quer ser usado por Deus? Ou você só está tentando usar Deus... Para alcançar aquilo que você precisa? Desculpe a minha expressão... Mas Deus não é bobo... Irmãos... Deus vê todas as coisas... Sabe todas as coisas... Ele conhece o coração humilhado... Como eu falei no acampamento... Ele sabe cada um que jejuma... Quem não jejuma... Quem está humilde... Quem está exaltado... Soberbo... Nós podemos transformar... Tudo aquilo que está... Ao nosso redor... Pelo poder sobrenatural de Deus... Então... Humilhado na presença de Deus... É uma das lições... Mas a segunda lição... É a ousadia no poder de Deus... Aquilo que você fala... Se você estiver debaixo da autoridade de Deus... Tem poder... Mas você tem que ir lá... Se humilhar... Dobrar os seus joelhos... Mas você tem que ir lá... Se humilhar... Se humilhar... Se humilhar... E se humilhar... Vocês acham que é só sentar lá no monte... E mandar fogo do céu descer? Você tem que gastar tempo com Deus... Você tem que orar... Você tem que clamar a Deus... Depois Elias falou... Olha... Depois que... De três anos e meio sem chover... Depois de três e meio anos sem chover... O que Elias fez, irmãos? Ele foi de novo para o monte... Ele foi de novo para o monte... E ele fez o que lá no monte? E o que ele fez lá? O que ele fez? Ele se ajoelhou... E enfiou a cara entre as pernas... E ele começou a clamar... E começou a crer... E disse... Deus manda a chuva sobre essa terra... E ele disse... Deus, por favor, envia fogo a este lugar... Uma vez... Uma vez... O que aconteceu? Nada... Duas vezes... Duas vezes... Nada... Nada... Preste atenção... Para vir fogo do céu... Ele só disse assim... Se eu sou homem de Deus... Desça fogo do céu e consuma vocês... Tudo que ele tinha que fazer... Era dizer... Se eu sou homem de Deus... 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 E ele veio... Que a coisa... Vim fogo do céu... Não é fácil, irmãos... Porque o fogo de vir do céu... Não é fácil... Agora a chuva... Agora a chuva... Ele teve que ir para o monte... Orar... Se humilhar... E clamou... Uma vez... Não aconteceu... Duas vezes... Não aconteceu... Três vezes... Não aconteceu... Quatro vezes... Nada... Cinco... Nada... Seis... Nada... E na sétima... Vai lá, meu servo... O servo já devia estar chateado com Elias... Esse servo já devia estar chateado com Elias... O servo já estava chateado com Elias... O que esse louco quer? Toda hora me manda lá ver se tem nuvem... O que é que esse homem louco quer? Porque ele continua me enviando para ver se tem nuvem no céu... Imagina você sendo servo... Imagina você sendo servo... Vai lá, Richard... Vê se vai vir chuva... Lá na porta... Vai lá, Richard... Vê se tem nuvem... Se tem nuvem... Aí Richard vai uma vez... Volta e nada... Na sexta... O Richard está pensando... O pastor é louco... Não é, não é? Não é verdade? Mas aí quando chega... Quando volta o servo na sétima vez... O servo já não estava crendo em mais nada, irmãos... O servo não acreditava em nada mais... O servo falou para ele... Tem uma nuvem lá... O servo disse... Não, eu vi uma nuvem lá... Mas ela é tão pequena... Mas ela é tão pequena... Eu acho que é do tamanho da minha mão... Imagina... Uma nuvem do tamanho da mão... Agora o que o homem de Deus fez? Agora tu vai lá, servo... E fala para Elias correr... Mas para correr muito... Vai lá, servo... Fala para o rei, a Gabi... Para correr muito... Servo, e vá agora para o rei... E diga-lhes de correr... E realmente rápido... Porque vai vir muita chuva... Uma nuvem do tamanho de uma mão, irmãos... Olha a ousadia do profeta... É assim que nós temos que ser ousados... Lá na fileira 88... Lá no final... Lá na galeria... Estou vendo essa igreja cheia... Estou vendo gente... Ficando na porta do lado de fora... Que não conseguem entrar... Porque Deus vai fazer... Quantas vezes eu já falei isso aqui... E as pessoas olharem assim... O pastor está ficando louco... Mas ultimamente eu já ouvi gente assim... Você viu como a igreja estava cheia? Eu já disse muito... Hoje em dia eu ouvi... Muitas pessoas disseram... Você viu como a igreja está fechada? Muitas pessoas... Já temos que ampliar lá embaixo... Ter mais espaço lá embaixo... Na hora da janta... As mesas já não comportam... Por quê? Porque o Senhor respalda, irmãos... E a mesma coisa funciona na sua casa... Quantas vezes, irmãos... Nós já clamamos na nossa casa... Não, nós clamamos ao Senhor na nossa casa... E nós falamos... Deus, nós queremos... A vida dos nossos filhos na Tua presença... Mas eu não abro mão de nenhuma bênção de Deus... Eu não desisto... E eu quero que você entenda isso... Hora e uma vez não funciona... Hora duas não funciona... Hora três não funciona... Uma hora vai funcionar... E eu preciso que você compreender... Você pode prestar uma vez, duas vezes... Três vezes... Uma vez vai funcionar... Por que funciona? Porque funciona... Você crê nisso ou não crê? Você acredita nisso? Você olha para o enfermo... Ele não é curado agora... Mas ora de novo... Ora de novo... Até ele ser curado... Até ele ser curado... Se você não sabe... Eu vou contar para você que não sabe... Para quem... Todos aqui, a maioria sabe... Que a irmã Ilma foi curada de lúpus... Sete anos de sofrimento... Mas Deus colocou no meu coração... Em cada reunião... Que nós estivéssemos... Nós iríamos orar por ela... Pedindo a Deus a cura dela... Nós ficamos mais do que... Uns três anos... Ou quatro anos orando... Outra vez, irmã... E uma coitada... O pastor com a mão na minha cabeça... Outra vez... Até que... É assim que nós temos que ser... É assim que nós temos que ser... Irmãos... Seu filho... Sua filha... Alguém está doente na sua família... Sua vida financeira está difícil... E Deus... Eu não vou atrás do governo... Eu não vou falar com o meu chefe... Meu chefe é o Senhor, Deus... Meu chefe é você, Senhor... Tu está vendo a situação, Deus... Você vê a situação... Olha, Deus... Você está vendo o meu carro... Como é que está? Eu não quero mais esse carro, Deus... Eu não quero mais esse carro, Deus... Você já quer que o teu servo... Seja morto nesse carro velho... Cair nos pedaços, Senhor... Que vergonha para a tua obra, Senhor... Eu sou teu servo... Mas, Senhor... Estou humilhado na tua presença... Não chega tipo o chefe... Na presença de Deus, não, viu? Não vá para Deus como o chefe... Porque Deus é o chefe... Deus é o chefe... Vamos ficar de pé... Então os irmãos vão dormir... E depois eu vou botar a culpa no pastor... Os irmãos vão dormir... E vão culpar o pastor... Se você ler ainda em Esdras, capítulo 8... Eu só quero que você escute essa leitura... Do versículo 31... Sim, partimos do rio Hava... No dia 12 do primeiro mês... Para irmos a Jerusalém... E a mão do nosso Deus estava sobre nós... E livrou-nos da mão dos inimigos... E dos que nos armavam ciladas pelo caminho... Então o que foi que Deus fez? Deus respondeu a oração de Esdras... O que eu quero encorajar você a fazer nessa noite... É que você faça da sua causa a nossa causa... E que você faça do nosso propósito... O seu propósito... O que eu quero dizer com isso? Se você tem um pedido de oração... Se você tem um problema para resolver... Compartilhe com a igreja... A igreja vai fazer do seu problema... O problema... Esse é um problema da igreja... Já não é mais só seu... Mas eu quero que você vista a camisa da igreja... Porque é como um time de futebol... Eles vestem a mesma camisa... Porque tem pessoas que... Ficam simplesmente assistindo o jogo... Lá da geral... E essa foi boa... Lá da geral... Porque há pessoas que estão só assistindo os jogos... Do público... Lá... De lá de cima... Lá de cima... Eles ficam de lá... Lá de longe... Se algo acontece... Se o time... Faz qualquer coisa errada... Eu não torço para aquele time... Ou no outro time... Ou no todo time nenhum... Então entre no time... Se comprometa com o time... Esse time nunca perde... Saber disso... Às vezes sofre... Passa alguns apertos... Mas vence... Vamos orar ao Senhor... Feche seus olhos... Pai, eu te peço a tua bênção... Sobre as nossas vidas... Nós queremos chegar do outro lado... E dizer a mesma coisa que Esdras... A mão do Senhor esteve sobre nós... E nos livrou dos inimigos... E nos livrou dos inimigos... Eu quero dizer nessa noite, Senhor... Honra as palavras de bênção que saem deste púlpito... Porque nós entendemos que Tu é o único que pode fazer isso acontecer... Traz as pessoas dos quatro cantos desta cidade... Destrói, Pai... Toda a dureza de coração... E ao Deus... E ao Pai... Que possamos ser conquistadores... Eu peço agora... Pela vida de cada um dos irmãos... Que estão aqui nessa noite... Eu te peço a tua graça... A tua bênção... Sobre eles... Deus traz sobre eles o teu poder... Pelo teu poder... Tua graça... Tua misericórdia... Em nome de Jesus... Louvado seja o teu nome... Amém...